A gente termina essa edição com as imagens de Michael Jackson cantando e dançando no ensaio dois dias antes de morrer. A gente termina essa edição com as imagens de Michael Jackson. A gente termina essa edição com as imagens de Michael Jackson. A gente termina essa edição com as imagens de Michael Jackson. A gente termina essa edição com as imagens de Michael Jackson. Obrigado.